3, 2, 1, Feliz Ano Novo! Terra Flutuante apresenta... Sugestão para 2022 Em 2022, leia para uma criança. Como assim? Ler uma história para uma criança muda a história de vida da própria criança e também a sua, acredite em mim. Este é um excelente presente para ser curtido durante o ano inteiro. Mais uma vez, muito obrigada pelo apoio e esperamos continuar a caminhar juntos em 2022 com muitas histórias e que o novo ano seja muito melhor sob todos os aspectos do que este que está acabando. Até outro conto!